Nesses tempos em que Rodolfo Landim defende com unhos e dentes a SAF parcial do Flamengo para viabilizar o estádio, não é fácil concordar com o presidente do Flamengo, né? Mas na entrevista, longa entrevista concedida à CBN, à rádio CBN, o mandatário Rubro Negro falou sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, o que evidentemente já gerou uma série de questionamentos, uma série de reclamações de torcedores, especialmente os rubro-negros mais, digamos assim, vidrados no atacante, fãs incondicionais do camisa número 10. Vamos falar sobre isso. Faz sentido o que disse o Landim, que pretende esperar uma definição sobre a permanência ou não do jogador até o final do ano? Então falaremos disso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio do Sofascor. Fazendo o download do aplicativo Sofascor, você encontra, por exemplo, você vai ver passando aqui do meu lado os números do goleiro Rossi, que há 1.055 minutos não toma gol. O Rossi já faz parte de uma lista dos 10 goleiros há mais tempo sem serem vazados na história do futebol brasileiro, não é pouco. E ele vai jogar na terça-feira contra o Milionários, em Bogotá, na estreia do Flamengo, na Copa Libertadores da América. Será que o time colombiano conseguirá encerrar a invencibilidade de Rossi? Então você pode fazer um download do Sofascor e você acessa todas as informações como essas que você viu passando aí do Rossi e de aproximadamente 2.500 jogadores só no futebol brasileiro. Se você contar o futebol pelo mundo, é um número muito maior, incalculável. Sem contar estatísticas dos times, você pode seguir partidas, campeonatos, jogos específicos em tempo real, sendo informado sempre que acontece um gol, um cartão vermelho, inicia o jogo primeiro tempo, final do primeiro tempo, final do segundo tempo, enfim, tudo isso no Sofascor. Faça na luz do aplicativo e se você quiser também pode acessar o Sofascor no seu computador, basta que você vá até o seu mecanismo de busca e coloque lá Sofascor e você depois já coloca entre os favoritos para acessar sempre que quiser ficar bem informado sobre futebol e mais preparado para debater sobre o assunto com seus amigos. Gente, o Gabigol está nesse momento suspenso, a priori ele só volta a jogar em abril, isso significa que o Flamengo pode hoje, caso a suspensão não seja revogada ou reduzida, congelar os seus salários, ele ficaria sem receber durante esse período e prorrogar o compromisso dele com o Flamengo, o contrato, pelo período da inatividade. Isso significa que o Flamengo pode, caso ele, repito, continue suspenso até abril de 2025, empurrar o contrato dele pelos vencimentos estabelecidos nesse contrato em vigor até janeiro de 2026. Num cenário desse, não tem cabimento discutir renovação do Gabriel. Não tem cabimento, tem que esperar primeiro para saber o que vai acontecer com ele, se o Tribunal Arbitral do Esporte vai reduzir a pena ou eliminá-la. Eu acho a pena exagerada, mas também acho que, óbvio, que o Gabriel procurou uma encrenca onde não tinha a menor necessidade, porque para que esse problema, para que a dificuldade na hora de fazer o exame de doping? Então, o Flamengo está numa situação de espera, não tem outro jeito. Se nós cobramos profissionalismo, boa gestão, não dá para cobrar que o dirigente de futebol vá lá, seja ele qual for, o Luandinho, fosse o Bandeira de Melo, qualquer um outro, renovar o contrato de um jogador que é o mais caro, um dos mais caros do elenco, no meio de uma punição. E aí você pode somar isso à péssima fase do Gabriel no ano passado e o fato de, mesmo se empenhando bastante em 2024, ele quando em campo não ter conseguido também repetir boas atuações. Então, o Gabriel hoje é uma incógnita em todos os sentidos, não só com relação à suspensão, não sabemos quando poderá jogar de fato, mas também, especialmente, pela má fase técnica. Então, como é que você renova um contrato de um jogador desse por longo período? O que pode acontecer é, sabendo qual é a situação do Gabriel com relação à suspensão, o Flamengo negociar é uma outra condição, prorrogar o contrato pelas bases atuais por um ano, um ano e meio, dois, sei lá. Agora, quatro anos de contrato, como chegou a ser conversado no ano passado, para o Gabigol ganhando mais ainda, não tem cabimento, gente. Não seria uma boa gestão, não se pode renovar o contrato de um jogador ad eternum, porque o cara é ídolo da torcida e porque ele jogou bem, muito bem e fez gols históricos em determinado momento. Fosse assim, o Zico ficaria até hoje recebendo salário do Flamengo. E o Gabigol tem 27 para 28 anos, é muito cedo, mas a gente imagina que possa jogar muito por muito tempo, mas até agora não está mostrando nada disso. Então, diante de uma condição como essa, é impossível, dentro de um raciocínio minimamente lógico de bom senso, cobrar da diretoria do Flamengo, que erra em várias coisas, mas aí não pode fazer de outra maneira. Vai fazer o quê, gente? Eu acho que é muito contraditório o torcedor que pede profissionalismo e pede com propriedade, porque o departamento de futebol do Flamengo, embora seja repleto de profissionais, exceção do vice-futebol, que não é profissional do clube, Marcos Braz, ele cometa erros enormes, isso vem acontecendo nos últimos anos, vai ser ao mesmo tempo que é que renove o contrato de um jogador que está suspenso, ou suspenso em uma fase. Tem que clarear um pouco a situação, ter uma ideia mais clara do que vai acontecer com o Gabriel, esperar as coisas realmente ficarem mais bem definidas, para aí sim o Flamengo poder fazer alguma coisa. Paralelamente, o Flamengo contratou o Carlinhos e jogou muita discussão sobre isso, achei extremamente antiético, poderia o Flamengo acertar com o Nova Iguaçu, deixar isso guardado e só soltar essa informação depois do Campeonato Estadual. Não vai ficar tão embaraçoso para o jogador, porque o Flamengo foi muito superior no jogo do sábado e já praticamente é campeão carioca, então é quase impossível para o Carlinhos hoje participar negativamente de um lance capital que prejudica o Nova Iguaçu, o que geraria uma série de especulações e críticas ao jogador. Então ele ficou numa situação meio perigosa, mas não aconteceu nada, dificilmente vai ocorrer no próximo jogo, no domingo, 5 da tarde no Maracanã. Mas por que o Flamengo vazou isso? Alguém acha que não foi o Flamengo que vazou, né? Por que vazou isso antes do primeiro jogo final? E aí o Rubro Negro que criticou o Fluminense quando em 2005 contratou o Lugão Schneider do Volta Redonda e meias finais do Campeonato Carioca com Volta Redonda, ou o Lele na temporada passada, antes de enfrentar o time da Cidade do Aço, aquele Rubro Negro que criticou o Fluminense nessas duas ocasiões, tem que ter bom senso e também achar que o Flamengo achou errado. Não dá para criticar o adversário do Flamengo e achar que o Flamengo quando faz está tudo certo. Não, errou o Fluminense, não foi legal aquela atitude, pode não ser algo proibido, mas não foi legal. E o Flamengo também, igualzinho, igualzinho. Como o Mário Gotts, que jogava pelo Dourouça Dortmund, em 2013, às vésperas da final da Liga dos Campeões, entre o Dortmund e o Bayern de Munique, final que foi em Londres, eu acompanhei em loco essa final e todo o embrólio que isso foi gerado, quando dois dias antes da partida decisiva vazou a informação, igualzinho, que o Gotts jogaria do Bayern de Munique, ele ficou fora da final. Ou o Corinthians, que em 1977 contratou o Rui Rey, que era um jogador atacante revelado pelo Flamengo e era o goleador da ponte. Primeiro jogo, 1x0 o Corinthians, segundo jogo, 2x1 para a ponte, um gol de Rui Rey, o outro de cá. Fomos para o terceiro jogo, aquele famoso 1x0 o gol do Basílio, dando ao Corinthians um título paulista depois de um jejum de 23 anos. E o Rui Rey foi expulso com 16 minutos, depois apareceu no Corinthians. Até hoje isso está marcado, muitos torcedores falam, ah, jogou a final sabendo que ia para o Corinthians, ah, foi expulso, não sei o quê. Muita gente fica especulando isso. Então, o Flamengo, ele colocou o Carlinhos numa situação de risco, que ele poderia ficar muito exposto, ficou, na verdade, ainda bem que nada de problemático aconteceu com o rapaz nesse primeiro jogo, dificilmente acontecerá no segundo pela vantagem estabelecida pelo Flamengo, mas convenhamos, poderia ter evitado isso, o Flamengo não precisa disso. Se é uma boa contratação, veremos. É um jogador de nível técnico abaixo, mas é um centroavante, pivô, homem experiente, o time vai criar muitas oportunidades para ele, pode ser que funcione, aí temos que aguardar. E, claro, era necessário contratar um centroavante, porque o Flamengo tem só o Pedro, agora jogo meio de semana e final de semana sem parar, até o final do ano, e convenhamos, ninguém sabe quando o Gabriel vai jogar. Embora o Gabriel não seja um homem de área, é com ele que o Flamengo jogaria como centroavante, mesmo mudando um pouco o modelo, a forma de se comportar da equipe, sem um centroavante de referência, que é o Pedro, com homem de mais movimentação, e sem o Gabriel, o Tite não tem outra opção de centroavante, teria que colocar o Bruno Henrique, improvisá-lo ali, não se sabe se o Bruno Henrique vai virar um centroavante. Muita gente fala sobre isso como se ele já fosse, não, não é, o Bruno Henrique aparece muito na área vindo de trás, para jogar de costa para o zagueiro, jogar de centroavante, vai ter que se adaptar, não se sabe se ele iria se adaptar e quanto tempo levaria, então era necessário contratar alguém, nisso a diretoria fez bem, mas a maneira como lidou com a situação do Carlinhos, eu achei bem equivocada. Esse vídeo tem um patrocínio do Sofascor, você pode fazer o download do aplicativo pelo link que está na descrição do vídeo, ou no QR Code que está na sua tela, e ter acesso a muitas informações, faça download do Sofascor. Nesse domingo estaremos no Maracanã para a partida entre Flamengo e Nevocaçu, com a transmissão ao vivo com imagens pelo canal GOLT. A transmissão começa às 3h30 da tarde, a bola rola às 5h da tarde e tem pós-jogo também, tá? E teremos depois do pós-jogo a live no canal. A live vai ser mais tarde, vai ser às 10h da noite. Por quê? Vou explicar para o galera entender. Eu estarei no Maracanã, no Maracanã vai ter entrega de troféu, aquilo vai se estender, e aí o Maracanã tem um horário ali que a gente consegue trabalhar, então eu vou sair do Maracanã e vou para um outro lugar onde eu possa fazer a live tranquilamente às 22h. Será um pouco mais tarde, mas com calma, porque não dá para fazer a live no Maracanã no meio de entrega de troféu, transmissão do GOLT, então vamos tentar compor de uma maneira que façamos tudo direitinho, como diria o Dorival Júnior, no tempo certo do verbo, de maneira razoável. Então, 10h da noite no domingo a live direto do Rio de Janeiro, tá? Estarei no Maracanã e direto do Rio de Janeiro, 10h da noite a live no domingo e a transmissão do GOLT a partir de 3h30 da tarde, com bola rolando às 5h para Flamengo e Nova Iguaçu, a partida que define, enfim, o Campeonato Carioca, em tese, já definido para o Flamengo, Campeonato 2024. Quero também convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live, isso mesmo, é o Clube de Vantagens da S1 Live, confira. Clube de Vantagens da S1 Live, concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Você tem a chance de ganhar uma camisa oficial no sorteio que acontece na S1 Live e no programa na área. Live que faço com a Lambi Mad e com o André Rocha toda segunda-feira, às 11h da manhã, que se repete também, tem também, é a segunda e na quinta, 11h da manhã, mas na segunda-feira tem esse sorteio para os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. E também você participa do Bolão e tem outras vantagens, como o próprio nome do clube diz, é o Clube de Vantagens da S1 Live. Inscreva-se no canal S1 Live no YouTube para acompanhar conteúdo diário sobre o Flamengo, ok? Sempre destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no Allsport e também para o Uso 360 com os produtos do canal e você vê aí também a promoção que está ainda em vigor. Uso 360, compre produtos do canal, da Live Soft Open, vários outros, utilizando o cupom Mauro para conseguir um desconto bem bacana. É isso, valeu e saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Transcrição e Administrativo Clube de Vantagens da S1 Live. Amém.